Música No Maracanã deu Flamengo no tudo ou nada diante do Vasco em mais uma grande festa da torcida Mesmo quarta-feira à noite, Flamengo e Vasco é o clássico dos milhões Ou melhor, nesses tempos de inflação dos bilhões Aqui bancada lotada, jogo de vida ou morte O clima no gramado só podia mesmo ser de total nervosismo Logo no começo do jogo, Gaúcho dá um presente pra William A trave salva o Flamengo A adrenalina vai a toda, por pouco não se repete a guerra do último domingo Veja esse lance de deslealdade de Júnior Baiano Ele vai em cima de Edmundo, esquece a bola e dá uma de Mike Tyson dos pobres Em frente ao Bandeirinha Gaze, gaze Soca a brincadeira É nesse clima de tensão que Júnior bate um córner cheio de efeito E a bola vai pra rede Repare que Luiz Carlos Vinc desvia a bola contra o próprio gol do Vasco Segundo tempo, o juiz Márcio Rezende impede que a pancadaria coma solta Ele distribui sete cartões amarelos E expulsa o zagueiro Jorge Luiz depois dessa falta O Vasco então lança a arma secreta a Cássio Mas logo no primeiro pique que ele tenta Uma distensão Outra substituição e Eduardo também se machuca O Vasco fica com nove em campo O Flamengo faz a festa É gol perdido que não acaba mais Quando o jogo já parece decidido Eduardo volta a campo com o braço enfaixado Ele mal consegue se equilibrar Mas o amor à camisa incendeia O time e a torcida O Vasco se manda tão desesperado pelo empate Que esquece a defesa Júnior deixa Nélio livre, livre Pra passar a régua e fechar a conta Flamengo 2 a 0 Placar final de um clássico emocionante Festa rubro-negra Que teve até cabeçada na trave no último minuto Com esse resultado o Flamengo volta a viver A mística do time que chega desacreditado E cresce nas finais No último campeonato carioca foi assim E o Flamengo levou o título E nesse brasileiro Qual vai ser o final da história? Eu acho que o Flamengo mostra que nos momentos Que mais precisa Tem uma força muito grande Mas a força novamente é da torcida Que não é o jogador número 2 no Flamengo É o jogador número 1 E a prova foi dada hoje E o time se contagia E o time que vai chegar novamente Queда na guerra Queta 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 na guerra Qual a guerra Amém! Amém!